Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é a emenda constitucional número 95, a antiga PEC do congelamento, que passou, virou agora, está já como uma emenda na Constituição e congela aí os gastos públicos por 20 anos. Várias coisas já aconteceram, as últimas semanas aí o movimento do pessoal da pesquisa, com o anúncio da CAPES, falando que não terá condições de bancar as bolsas a partir do ano que vem, enfim, uma série de coisas que já estão acontecendo e outras que vão acontecer em função desse congelamento. Nós vamos conversar no programa de hoje com o professor Nildo Ricks, que é o presidente aqui do nosso Instituto, e com o economista Maurício Mulinari, do DS. Começamos então contigo, Nildo, e essa emenda aí já começou então a dar os seus prejuízos? Bom, essa emenda é a manifestação, naturalmente fenomênica, de algo muito mais profundo, que é uma alteração da posição do país na Divisão Internacional do Trabalho, por um lado, e por outro lado o caráter financeiro da crise do Estado. Ambas estão intimamente articuladas. E a emergência disso que eu estou chamando de maneira geral é o capitalismo dependente rentístico. Não esqueçam que isso começou com o Fernando Henrique Cardoso, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi o primeiro ataque da burguesia, simulando uma racionalidade econômica, que um país não funciona com déficit, ou que a inflação tem origem nos déficits. Todas essas, entre aspas, teorias econômicas, que chocam com os dados, mas como é do interesse da burguesia financeira e de todas as frações do capital, elas continuam se reproduzindo. Depois disso, criou-se então, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma fé de que o país tem que ter superávit. Se os tucanos aplicaram a lei, os petistas praticaram superávit fiscais durante quase toda a sua gestão. De tal forma que, enquanto o país acumulava um sistema educacional degradante, um sistema de saúde muito precário, o acesso à cultura de maneira limitada, o raquitismo científico e tecnológico, etc., 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 durante todos os governos lulistas, com exceção de um ano e um ano, se não estou equivocado, se a memória não falha, nós tivemos superávit fiscais. Quer dizer, uma irracionalidade, um país cheio de necessidades, aprofundando a dependência e o subdesenvolvimento e exibindo superávit fiscais. É outra forma de respeitar a mesma religião. Só que a crise cobra seu preço e, a partir de 2008, isso era insustentável. Daí que o governo da Dilma foi um quiprocó total e já não guardava aquela racionalidade e as benesses do governo Lula porque a crise não permitiu. Não é porque a Dilma era inferior ao Lula. É porque aquele mundo lulista tinha se dissipado pelas condições gerais da acumulação capitalista. E de tal maneira que agora nós chegamos no realismo, as frações da burguesia brasileira, todas elas, industrial, comercial, agrária, sob o comando dessa fração financeira, que é gangster e que é altamente parasitária e que acomodou todos os interesses, fez uma coesão burguesa gigantesca, uma unidade completa dos interesses econômicos, políticos e ideológicos, ela agora quer estender isso a seu último grau, que é a naturalização completa da austeridade e da guerra de classe contra o povo. Precisa gerar, então, um povo que acostume na falta, na falta de tudo, no desamparo mais completo das condições mais elementares. Subsiste ainda no Brasil, Elayna, uma oposição liberal de esquerda ou de direita, mas sobretudo de esquerda, que crê que é possível voltar às políticas públicas. E veja que ironia, agora, nós nas universidades, o sistema de pós-graduação, que é uma espécie de santuário da inteligência, assim autodenominado, se defronta com o fato de que a burguesia diz que os alunos e os professores que estão na pós-graduação agora têm que ir para a vala comum do sofrimento humano e vão estar submetidos ao desemprego, sem bolsa, superexploração, sem lei, sem justiça, sem tribunais e sem nada. Acostumem-se. Você veja que tragédia. Nós estamos descobrindo agora, só agora, esse setor começa a esboçar o rumo. Isso vem em todos os setores. Então é uma guerra de classes que terá que ter, das classes subalternas, daqueles que estão sempre condenados, os condenados da terra aqui no Brasil, uma resposta à altura. Maurício? Eu acho que esse momento político, ele tem algo de continuidade, diz que o Nildo coloca, uma continuidade histórica da austeridade, como a regra de ouro da condição da economia brasileira. Eles, inclusive, chamam de regra de ouro, né? Isso. A regra de ouro é a austeridade. Por quê? Por alguma dessas questões fundamentais. Primeiro, porque tem que manter intocado o sistema da dívida pública e do saque financeiro das frações da classe dominante ao Estado brasileiro. Então, para manter intocado, é necessário manter a austeridade comandando. Segundo, porque é necessário privatizar ambos os setores que o Estado criou na sociedade brasileira e no mundo inteiro, como o setor de serviços públicos, por exemplo, que tem a sua origem nos processos revolucionários. Por exemplo, a saúde universal, educação universal, assistência, previdência universal, são conquistas das revoluções socialistas. Ao conter essa conquista, o Estado tem que desenvolver um aparato para atender esse tipo de serviço. Esse aparato, as revoluções tecnológicas dos anos 70 permitiram com que o capital entrasse nesses setores com muita lucratividade. Então, até os anos 70, não tinha uma educação privada de caráter massivo. A partir dos anos 70, 80 e 90, e principalmente em 2000, os monopólios da educação estão aí, pegando pesado. Então, entra esses setores da saúde, da educação, da assistência, da previdência, entram na esfera do Estado. E por isso privatizar o Estado. Então, o que está acontecendo, que é a continuidade desse processo, se lá nos anos 90 se instituiu a lei de responsabilidade fiscal e a terceirização da atividade de meio dentro do serviço público, o que isso gerou para o serviço público no Estado? Não temos mais cozinheiros, não temos mais vigilantes, não temos mais motoristas que são de carreira, porque as carreiras foram se extinguindo e, na analógica da austeridade, da não contratação de novos trabalhadores, a terceirização entrou com uma privatização indireta do Estado. O que vai acontecer agora com a mutação da lei de responsabilidade fiscal na emenda constitucional 95? Porque não tem nenhuma, e o Nildo tem toda a razão, não tem nenhuma ruptura. A emenda constitucional 95 é a continuidade, só que no momento que o capital entra em crise e é necessário redobrar o assalto ao Estado, redobrar o assalto à classe trabalhadora. Então, se cria a emenda constitucional 95 e se aprova a terceirização da atividade de fim. Então, vamos ter rapidamente, em questão de poucos anos, em categorias do setor público que já estão envelhecidas, já estão envelhecidas, apresa-se a aposentar a sua maior parte, em poucos anos vai ser a privatização completa do setor público brasileiro. Então, essa é a continuidade. Qual é a novidade disso tudo? É que a juventude que tinha no setor da pós-graduação, a ideologia da educação, que a educação iria garantir um futuro, morreu. Morreu de... Essa ideologia está morta. Por quê? E não é que morreu agora, quando a CAPES diz que não vai ter dinheiro para pagar. Morreu quando um estudante se forma e tem que entrar no mestrado, no doutorado, ou ele não está entrando por uma razão de uma carreira acadêmica, intelectual. Ele está entrando porque não tem emprego. Não tem onde trabalhar. E se não for para o mestrado, doutorado, vai trabalhar de Uber. Essa é a novidade. Por quê? Daí a gente tem que entender que o período que se diz das grandes benesses, onde as pessoas ganharam muito, essa juventude aí, filha das camadas médias, se proletarizou. Não tem mais propriedade. O período onde houve um aumento da renda da terra, ao aumentar a renda da terra, uma certa capacidade de fazer política pública, uma certa dinâmica do emprego que estava funcionando, ocultou algo essencial que estava ocorrendo no período do lulista, principalmente, que era a continuidade, que é a perda de qualquer perspectiva de vida por um setor enorme da juventude brasileira, na faixa dos 30 anos, das camadas médias, que até então iam para onde? Iam para o Estado trabalhar. Iam para o setor bancário, que hoje não paga nem perto daquilo que pagava anteriormente. Iam para uma grande montadora, que hoje liquidou pela mudança da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. E iam para a ciência e tecnologia, que também não vão mais. Por quê? Porque liquidou esse processo. Então a juventude está obrigada a se enfrentar qual o futuro que é. Porque o futuro que está apresentado para ela é da destruição completa de qualquer perspectiva. Ok, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, mas a gente já volta. Segura aí. E aí 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 Música Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico aqui da Universidade Federal de Santa Catarina uma produção do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje estamos falando sobre a Emenda Constitucional 95 que está causando aí toda essa tragédia na economia brasileira e que como bem dizem os nossos companheiros aqui não começou agora, começou lá atrás eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da lei da responsabilidade fiscal porque na época, eu me lembro quando nasceu essa proposta todo mundo achava que era uma grande ideia porque o Estado gastava demais era muito, jogava dinheiro pela janela então vamos cortar isso aí apareceu como uma espécie de combate à própria corrupção do Estado como é que a gente consegue fazer as pessoas entenderem que isso é um absurdo quer dizer, o Estado ficar completamente mobilizado diante dessa lei e não poder investir nas coisas importantes para a sociedade Maurício, começamos contigo é que quando se aprovou a lei de responsabilidade fiscal e quando se aprovou agora a emenda Constitucional 95 o discurso é o mesmo, é o mesmo é o discurso da racionalidade que é o discurso da lógica do capital que é preciso instituir racionalidade e a racionalidade exige aquela metáfora canalha de dizer que as contas do Estado se assemelham à conta de uma família sendo que uma família não pode emitir dinheiro não pode emitir dívida e nem pode descobrir o pré-sal e nem pode fazer esforço tributário nem pode fazer desoneração fiscal para setores do grande capital essa canalícia que comandou inclusive o discurso de governos populares de assemelhar essa metáfora pífia que deseduca o trabalhador para ele aceitar a lógica da austeridade a lógica da austeridade está fundada na virada dos anos 70 para os anos 80 que ela entra com mais força quando fracassa completamente o modelo de desenvolvimento capitalista periférico ancorado no desenvolvimento de alguns setores do capital industrial fracassou naquele momento e inúmeros setores que até então burgueses que tinham propriedade de capital industrial na abertura comercial que foi promovida logo nos anos 80 anos 80 e anos 90 faliram na economia mundial como por exemplo o setor de autopeças que passou a ter, veio inundado na economia brasileira autopeças importadas da China, do leste asiático, etc esses setores quebram e o Estado esse Estado aí que diz que é austero o que ele faz? oferece para esses setores que estavam em falência uma possibilidade de não perderem a sua propriedade e fazem com que a quebra da propriedade de capital industrial seja migre ao governo brasileiro com o plano real, etc colocar a taxa de juros em 46% faz com que esses proprietários de capital industrial migrem a sua propriedade para a propriedade de capital dinheiro então eles mantêm a sua propriedade privada com base no quê? com base no Estado garantindo que paga um rendimento fabuloso com superávit ou com déficit com superávit ou com déficit ele paga um valor astronômico que em termos de gasto financeiro hoje corresponde a 51% do orçamento público brasileiro que é o que vai para dívida, amortização e refinanciamento juros, amortização e refinanciamento da dívida pública como um dos mecanismos porque não é só esse tem o mecanismo das desonerações financeiras desonerações fiscais crédito subsidiário do BNDES perdão das dívidas sonegação de imposto que segundo a ONU é 12,8% do PIB brasileiro é sonegado então para garantir a propriedade privada de setores da classe dominante que são amplos setores que não tinham mais capacidade de competir na dinâmica capitalista internacional a partir dos anos 80 se cria o parasitismo financeiro nessa transformação de propriedade industrial de capital industrial para capital dinheiro oferindo renda oferindo lucratividade na própria dinâmica todos os setores entraram não é uma exclusividade do setor bancário se você pega os balanços da burguesia industrial brasileira você vai lá ver analisa os balanços e vai lá ver o peso que o lucro não operacional tem lucro operacional é operações financeiras é o estado garantindo então por isso para manter essa nova forma desse novo modelo de propriedade privada de uma burguesia industrial que não existe mais o que o Nildo sempre fala orgulho burguês brasileiro desapareceu mas para manter porque uma coisa é indústria outra coisa é propriedade privada para garantir a propriedade privada que é essa possibilidade acelera o rentismo que é essa propriedade que é a propriedade privada é a capacidade de alguém que é detentor de propriedade privada de oferir mais valia pela via que for seja via exploração direta ou via pela exploração indireta dos juros e tudo mais as formas financeiras de capturar mais valia que é o que está comandando hoje a dinâmica capitalista brasileira para sustentar isso para sustentar essa massa de burguesia parasitária é necessário austeridade permanente permanente austeridade dos trabalhadores obviamente quando entra uma crise capitalista que tem como característica estrutural a queda da taxa de lucro a burguesia a classe dominante vai e assalta com mais voracidade ainda o orçamento por quê? porque é uma classe dominante que está destinada a desaparecer e ou fazemos a revolução ou teremos um terceiro ciclo de destruição da vida do povo e de manutenção da propriedade privada a revolução é isso acabar com a propriedade privada e Nildo eu lembro que na época da discussão da lei de responsabilidade fiscal tu era uma das pouquíssimas vozes que a gente ouvia em nível nacional fazendo a discussão sobre isso dizendo que isso era uma coisa ruim que isso iria cobrar o seu preço mais na frente quer dizer toda aquela análise que tu fizeste naquela época está aí se consolidando é verdade mas isso nem prova uma suposta genialidade ou um poder da adivinhação o estudo mínimo sobre o que é a política fiscal no estado burguês matava essa charada mas é muito difícil lutar contra as evidências o que é toda a sociologia economia política mas o importante também queria colocar é que muitas pessoas que entraram nos governos governos ditos de esquerda que mantiveram essa lógica e ainda fazendo o discurso da aprovação você está recordando algo essencial quando saiu em 2000 essa lei nós saímos batendo contra mais direto e naturalmente ficamos mais isolados que um pinguim em cima da geladeira aquela cena antiga clássica do interior mas como ensina Freud aquele que não tem pressa chama as coisas pelo seu nome a oposição ao tucanato era o petismo e em 94 o petismo muda de posição e tem as manifestações clássicas não só do Lula como político vulgar que é mas de economistas igualmente vulgares como a Luísa Mercadante que começam a explicar porque que é absolutamente racional pra usar o que o o Maurício o conceito né uma racionalidade que um weberiano de quinta poderia dizer é uma racional quando eu digo que é racional não quer dizer que é bom eu estou dizendo que é uma racionalidade como ensina Max Weber uma racionalidade com respeito a fins então uma racionalidade que obedece a uma lógica e quando eu dizer que era racional era para denunciar essa lógica não para consagrá-la entre nós esse é o primeiro aspecto digamos histórico mas observe que esse mundo político que está aí Ciro Gomes Lula todos eles estão aí afirmando que nenhum se insurge contra isso ninguém quer chutar santa eu quero chutar santa desde sempre porque é um santo falso e nós temos que chutar essa santeria que está aí muito claramente para criar um pensamento crítico então tem dois aspectos envolvidos aqui um que os telespectadores nossos que nos acompanham aqui já sabem mas aqueles que estão chegando agora tem que entender que a crise sempre é uma crise desigual os lucros do setor bancário são exorbitantes os lucros dos fazendeiros da renda da terra é gigantesca o lucro dos comerciantes bate record atrás de record ano atrás de ano e o setor industrial residual e raquítico continua mantendo suas posições periféricas amparadas pelas benesses do estado quem está perdendo em primeiro lugar o grosso da classe operária e dos trabalhadores da cidade do campo que estão vendo suas condições de trabalho e vida regressarem ao século passado muito claramente muito rápido a rapidez do processo quer dizer a superexploração da força de trabalho está comandando comandou durante a FHC Lula, Dilma e Michel Temer não adianta o Petito vir com essa conversa furada de quinta categoria do salário mínimo medido em dólar porque nós temos que entrar em câmbio e um monte de outras questões para explicar isso facilmente a crise é portanto desigual e também o período de crescimento é desigual então não muda substancialmente a desigualdade se a economia cresce ou se ela está em profunda recessão ou em crise aberta como agora esse é o primeiro aspecto o estado não é que ele é um estado privatizado é que ele é um estado burguês e esse estado burguês ainda que essa afirmação minha possa conter um caráter doutrinário e certamente tem que nunca podemos esquecer nos períodos de crise ele declara uma guerra contra os trabalhadores então agora é destituir tudo previdência legislação trabalhista arrochar os funcionários públicos universidade educação cultura isso significa essencialmente contra o povo e os setores de classe média que estão vendo afetado também um pouquinho das suas conquistas históricas veja que nesse aspecto todo esse discurso da austeridade ele é uma espécie de reforma do espírito até que as pessoas coloquem como mais íntimo do seu ser essa concepção de que eu preciso viver num estado permanente de carência e como diz o bordão oficial ser leniente aceitar tudo isso e mesmo nessas condições incorporar como se fosse um princípio moral tal como não matar ou não roubar é essa operação que está em curso o discurso dos economistas e dos líderes dos partidos não é o que se não consagrar essa fórmula da aceitação eleitoral para essa forma através de um discurso agressivo de direita ou do bom mocismo bem comportado diante das classes dominantes que não quer chutar a santa legal então a gente encerra esse bloco e vamos para o intervalo daqui a pouquinho a gente volta Vânia Bambirra é cientista política economista brasileira nasceu em Minas Gerais Belo Horizonte 1940 e encantou em 2015 cidade do Rio de Janeiro Vânia foi militante revolucionária teórica fundadora da teoria marxista da dependência juntamente com os seus camaradas Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos Vânia teve uma atuação política muito importante no cenário latino-americano dos anos 60, 70 e posteriormente também sendo que ela foi perseguida pelo cenário das ditaduras que varreu o continente nos anos 60 acabou sendo exilada primeiramente no Chile e depois do México países onde ela desenvolveu maior parte da sua obra possui uma vasta obra artigos, livros, entrevistas a sua maior parte com publicação nos outros países da América Latina uma pequena parte publicada no Brasil além da vida acadêmica atuação política destacadamente uma atuação na organização revolucionária política operária Polop nos anos 60 e destacadamente também no partido democrático trabalhista o PDT foi fundadora do PDT em 79 com os companheiros Darcy Ribeiro e Leonel Brizola sobre a obra da Vânia gostaria de destacar particularmente três eixos primeiro eixo sobre o capitalismo dependente latino-americano Vânia estudou especialmente as formações particulares do capitalismo dependente latino-americano segundo eixo a questão da revolução da construção da transição e do socialismo na América Latina e o terceiro eixo sobre a questão da emancipação da mulher atualmente a obra da Vânia em sua maior parte está no memorial arquivo Vânia Bambirra trabalho de alguns companheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi publicado também um importante livro dela o capitalismo dependente latino-americano aqui na coleção Pátria Grande do Iela a obra da Vânia é uma obra fundamental que deve ser recuperada lida porque ela tem uma vasta trajetória biográfica e uma atuação muito importantes para a gente pensar a transformação social na América Latina voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje falando sobre a emenda constitucional 95 e todo o desenrolar dessa situação de congelamento por 20 anos de qualquer investimento público estávamos falando aí sobre a questão da austeridade etc eu queria que vocês falassem um pouco que essa discussão está muito interessante para a população entender se é possível que um país por exemplo não precisa ter superávit para ser um país produtivo alegre que possa distribuir riqueza e ter os seus trabalhadores bem pagos quer dizer essa coisa de manter essa austeridade ela não tem sentido os países ricos fazem austeridade por exemplo Maurício não os países ricos os países imperialistas acho que o conceito é esse não fazem austeridade pelo contrário trabalham em déficit permanente vejo os Estados Unidos vejo os Estados Unidos e déficit permanente e lá não tem raquetismo no setor de ciência e tecnologia lá não tem congelamento de bolsa de CAPS não lá tem o departamento de estado de defesa financiando toda a pesquisa de ciência e tecnologia para manter um país imperialista tal como ele é com o domínio tecnológico e por isso que não pode ter superávit fiscal para manter o domínio sobre o sistema de nações do mundo é necessário ter um constante déficit para investir nas setores que são estratégicos e não o Brasil com esse liberalismo imbecil que está aí de que temos que sempre atuar na lógica do superávit porque uma família não deve gastar mais do que arrecada e que também não tem a ver com aquele negócio de ter o lastro o que eu gasto eu tenho que ter ali a riqueza nós temos riquezas imensas que ainda estão para ser desenvolvidas a questão é como se lida com o excedente produzido num país esse que é o tema central porque o volume de riqueza produzido numa nação como o Brasil é gigantesco a questão é como se lida com o excedente e como se cria o excedente qual é o modelo de produção que cria o excedente qual é a natureza do modelo capitalista do estado periférico e de natureza específica como é o brasileiro então é isso que tem que estar em xeque não é a questão de déficit ou superávit mas sim como se produz a riqueza e como se distribui a riqueza esse é o aspecto central e o Brasil trabalha com superávit pelo aquilo que a gente falou no bloco anterior porque tem uma lógica de austeridade permanente e pra manter a austeridade permanente tem que fazer superávit para o que? para manter o gasto financeiro inalterado do estado porque o superávit tem essa função tem a função ele vem dentro de um modelo que é o modelo do plano real e que foi um modelo operado por todos os governos desde então nenhum governo rompeu com o modelo do plano real que é a liberalização comercial que é a dívida pública como central o superávit fiscal para fazer frente ao pagamento da dívida pública numa narrativa ideológica de que é necessário para manter o bom comportamento da relação dívida PIB como se isso fosse algo sagrado que não está em questão está em questão o que? o que está em questão quando se fala em superávit e em déficit a capacidade do estado e de uma classe dominante de gerar riqueza e se apropriar da própria riqueza a burguesia brasileira desde muito tempo não tem projeto de governo nacional ela está estruturada pela transferência de valor pelo fato dela perder valor na dinâmica internacional que os países imperialistas se apropriam desse valor produzido aqui e como ela não tem mais capacidade nem de se apropriar da totalidade do valor que produz não tem capacidade tecnológica técnica porque está completamente defasado do ponto de vista de como se produz riqueza hoje no mundo de competir nessa dinâmica internacional então resta ela o assalto ao estado permanente então esse é o ponto há superávit no Brasil há austeridade no Brasil porque é necessário proteger um determinado tipo de classe dominante que é uma classe dominante periférica de um país como o Brasil que é um país que até os anos 80 era apresentado até os anos 70 modelo né como modelo era a China 68 a 73 o Brasil tinha taxas chinesas de crescimento e olha no que deu deu na crise violenta e só houve taxa de crescimento daquela magnitude pela entrada violenta de capital internacional era um projeto do imperialismo manter o Brasil como um bastião através da dívida que estoura a dívida externa e a saída dessa crise da dívida externa vem hiperinflação e tudo mais e a saída é a transformação da dívida externa na lógica da austeridade que daí vem toda a dinâmica imperialista dos planos de ajuste econômico tudo aquilo que moldou a nossa posição na divisão internacional e por que tu achas por exemplo que os políticos de esquerda ou sei lá que seu de esquerda não vão por essa via porque temos que dizer o seguinte o que é um liberalismo de esquerda que a gente sempre fala o liberalismo de esquerda é aquele projeto político que não quer tocar na propriedade o liberalismo a essência do liberalismo é a defesa da propriedade privada tal como ela está quer ser um bom moço como diz o outro quer ser responsável a ideologia do responsável é alguém é responsável com o que? com contratos e com propriedade e o contrato são aquilo que assegura a propriedade privada por isso a carta ao povo brasileiro não iremos mexer nos contratos qual é o temor da burguesia a burguesia convive muito bem com o liberalismo de esquerda em alguns momentos históricos acho que eu diria uma outra porque ela porque ela porque ela sabe que o liberalismo não toca na propriedade e num momento onde precisava inclusive de um recalco do liberalismo porque o liberalismo de direita tinha naufragado o plano o Fernando Henrique quebrou o Brasil três vezes o liberalismo de direita tinha naufragado em outro projeto o recalco foi a transição para o liberalismo de esquerda que agora também fracassa então o que está em crise hoje no Brasil é o liberalismo de direita ou de esquerda a saída da classe trabalhadora não pode ser uma ideia de democracia ou barbárie o reforço da ideia liberal tem que ser a superação do liberalismo tem que ser mexer diretamente no modelo de propriedade privada ou nas palavras do Nido chutar a santa é esse a metáfora que estou usando aqui de natureza teológica é porque a verdade é enfrentar o dinamismo em curso da revolução brasileira ou a gente faz a revolução brasileira e naturalmente tem que ser uma revolução socialista ou vamos ficar aqui lambendo as feridas esse é o aspecto agora tu toca e pergunta algo e o Maurício já mencionou em parte com propriedade isso como é que isso é aceitável por gente boa amiga nossa que conversa participando nos seminários no Brasil e no exterior aqui os partidos ditos de esquerda por que que essa gente eu arriscaria duas hipóteses aqui a primeira é a enorme regressão intelectual no mundo sindical nos seus dirigentes no mundo partidário nos seus supostos dirigentes e não falo aqui com arrogância de professor universitário não porque eu estou nesse mundo partidário e nunca me afastei do mundo sindical das organizações populares mesmo quando não estava afiliado num partido e eu observo que ocorreu uma regressão intelectual mas muito profunda que lições elementares da economia política de uma análise marxista da sociedade brasileira do nosso acúmulo de ideias de pensar criticamente o Brasil não existem mais e um conjunto de manifestações fenomênicas da opressão e da exploração são considerados como se fosse um programa redentor entre nós sem tocar naquilo que é fundamental as classes sociais o estado a economia a cultura então a regressão intelectual que nós estamos sofrendo é algo que ainda não foi observado e criticado com firmeza vou dar um exemplo o petismo o petismo escolheu como seu profeta o seu José de Souza eu fui ver os livros para observar isso é um novo fenômeno porque cada miséria produz seu profeta isso sempre foi assim e eu fiquei espantado com a baixa qualidade supostamente de um weberiano tentando enfrentar o pensamento uspiano pela borda não por aquilo que a gente já tem criticado há muito tempo esses cânones o Sérgio Buarque em raiz do Brasil é nocivo para uma cultura revolucionária por quê? porque no capítulo 7 ele tem um conceito da revolução que ele importa da biologia é um conceito evolutivo e portanto rompe elimina a possibilidade de rupturas revolucionárias tudo em nome de uma suposta inteligência isso o José de Souza nem toca oculta a ideia plasmada aí de que o conflito brasileiro entre o Estado e o mercado que ele defende para dar só um exemplinho aqui para gestar contas com essa impostura intelectual que campeia entre nós como se fosse lucidez sem lastro na literatura de Max Weber nem de Marx Marx coitado é ocultado completamente a inteligência brasileira nem aparece a não ser de maneira periférica anedótica os grandes pensadores aqui do Brasil das entranhas do Brasil da sua evolução histórica e política fora do cânone e uspiano que é muito ruim para pensar o Brasil inclusive naquela sua versão supostamente de esquerda com a um nem vou entrar aqui em detalhes se demandariam um capítulo essa oposição que esses sujeitos estabelecem entre Estado e mercado traficando com o que? com a tese liberal de direita em que o mercado é postador de virtudes e o Estado é corrupto e o que que se afirma aqui o seu José de Souza? que o Estado não é uma corrupção só e que a maior corrupção está no mercado nós olhamos as duas teses que é o espelho uma da outra correlado a estrutura é a mesma é de uma pobreza olímpica apresentado isso como claro tudo isso baseado na ideia de o de quem? de um francês de Pierre Bourdieu sempre aparece um francesinho no final dando as cartas que é a ideia de um capital simbólico que não estão na estrutura das classes da superexploração da economia aquilo que ele critica como o economicismo marxista quer dizer se eu quero testar a minha força eu não posso lutar contra um sujeito que está anêmico eu tenho que lutar contra o José Aldo do do UFC não adianta eu pegar um sujeito anêmico e bater destruí-lo isso não prova a minha força isso prova a minha fraqueza quer dizer pegar esses autores no que eles têm de mais anedótico menos importante para o objeto de crítica mostra essa regressão intelectual e essa incapacidade de pensar o Brasil criticamente a partir da nossa tradição do pensamento crítico latino-americano brasileiro em especial não como um propósito acadêmico mas para pensar a revolução brasileira as grandes transformações que ou nós faremos ou nós vamos ter que nos acostumar com essa austeridade com a pobreza incorporar aquilo que o economista que está aí na modinha também que é o seu Janete da Fonseca está fazendo o elogio do vira-lata e os economistas subitamente discutindo a importância da cultura para sacramentar na alma do nosso povo na inteligência das classes médias que nós somos isso mesmo uma sub-raça e temos que nos aceitar como tal ok já voltamos fica aí Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas ícone da resistência negra à escravidão liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas apesar de ter nascido livre Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e aos 15 voltou a viver no Quilombo pelo qual lutou até a morte em 1695 em 1673 aparece pela primeira vez em um registro histórico em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas considerado um dos grandes líderes de nossa história Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil no aniversário de sua morte dia 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra em todo o território nacional só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico aqui da Universidade Federal de Santa Catarina uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos e como sempre fazemos no nosso último bloco dicas de leitura hoje vai ser uma dica pedreira já que o programa está bem animado e entrando muito na economia e tal a dica são livros da editora Segesta lá do Paraná de Curitiba que tem um trabalho maravilhoso sobre a economia política lá dos séculos XVII XVIII então assim é o nascedouro dessa discussão aí são livros como esse de Fernando Galeani Diálogo sobre o Comércio de Cereais esse aqui Francisco Manuel de Mello O Escritório Avarento Duarte Ribeiro de Macedo sobre a Introdução das Artes Richard Cantillon Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral e Ferdinando Galeani de Novo da Moeda são livros extraordinários que deveria ser leitura e principalmente disso que o Nildo estava falando dos sindicalistas das lideranças sociais são leituras claro não são leituras simples mas também não são leituras desesperadamente difíceis tu lê um livro desses aqui inclusive às vezes com textos muito deliciosos muito gostosos de ler tal como o próprio Marx que tem uma maneira de escrever muito deliciosa não é nada espantoso então fica a dica aí são livros maravilhosos estão à venda aqui também aqui no nosso instituto para quem quiser mas também estão aí à disposição e diretamente na Segesta em Curitiba gente estávamos falando então de tudo isso da nossa emenda constitucional dessa austeridade e tal e as lutas quer dizer tudo isso que está colocado a gente está vendo agora aí os cientistas se levantando daqui a pouco nós vamos ver também os trabalhadores porque vai pegar em todo mundo saúde, educação moradia, segurança pá como é que vocês estão vendo aí essa movimentação dos trabalhadores considerando isso que tem toda essa pobreza ainda teórica que faz com que esse movimento de luta fique também um pouco mais difícil então eu quero que vocês me deem uma análise aí principalmente nesse ponto aí dos trabalhadores tu Maurício que está aí dentro do Diese que tem uma aproximação ainda bem mais visceral com essas categorias a luta dos trabalhadores ela sempre ocorre a despeito das direções da classe trabalhadora estarem a favor ou contra a mobilização tanto é assim que o número de greves no Brasil explodiu desde 2011 2012 não é de agora recentemente quando exatamente no momento onde cai o valor das commodities brasileiras dos produtos de exportação no mercado internacional inicia a explosão das greves no Brasil que estavam desde 2003 a 2011 em torno de 300 ou 400 greves ao ano e saltam imediatamente 2012 dados do Diese para 900 greves 2013 2 mil greves e recentemente nos últimos anos também 2 mil greves por ano então a classe trabalhadora está em movimento greves de caráter defensivo impedindo porque a classe dominante ao ver sua margem de lucro cair foi para cima dos trabalhadores arrancando no conflito capital-trabalho mais elementar direitos trabalhistas básicos etc mas a greve geral mas a grande greve geral de 2017 então não podemos dizer cair nessa ideologia feita para a acomodação de que o pobre é de direita de que o povo não se levanta não o povo está em marcha porém a luta política ela não é feita nesse caráter evolutivo ela é atravessada por contradições e no momento em que por exemplo vamos pegar o primeiro semestre de 2017 não pode esquecer o que foi a experiência de 2017 para entender inclusive qual vai ser a perspectiva da luta por que a classe trabalhadora fez a maior greve de sua história em 2017 que foi superada em 2018 pela greve dos caminhoneiros imediatamente para vem dois anos duas greves gigantescas que colocaram em cheque toda a política econômica toda a política econômica mas em 2017 vamos pegar como uma greve que começou em torno desse tema que a gente está discutindo aqui que era contra a reforma da previdência e era muito simples a forma de mobilizar a sociedade era dizer o seguinte se a reforma passar você vai trabalhar até morrer quer coisa que o trabalhador mais odeia do que trabalhar não tem e por isso que esse pessoal que defende emprego não entende a cabeça do trabalhador o que o trabalhador quer é transcender o trabalhador não quer por isso que o pastor cresce porque o pastor apresenta um ideal de transcendência para a miséria que é a vida cotidiana uma vida para sair desse mundo desse vale de lágrimas claro do vale de lágrimas que é uma exploração capitalista e não o melhorzinho salário que não garante nada não um créditozinho fácil créditozinho fácil que você compra uma coisinha ali depois já está insatisfeita em comprar outro insaciável e essa promessa agora caiu a promessa da efetivação pelo consumo desmoronou e por isso que a revolta está comandando porque a geração CVC essa juventude que está sem bolsa agora que acreditou nos CVCs dez vezes sem juros fazer viagenzinha para o exterior porque é mais fácil fazer viagem para o exterior do que comprar propriedade do que comprar um imóvel que é muito mais caro muito mais impossível e ter família daí acho que tem uma liberdade liberdade da propaganda de xampu é a liberdade é que dá direito a um selfie na torre de Paris e volta para cá para pagar aluguel isso e volta para cá para pagar aluguel para pagar um transporte público precário e daí estoura a crise de 2013 que está na esteira também dessa reascensão da luta de massas de uma juventude que já não tem mais nada para ganhar e nada para perder porque não tem mais propriedade privada nenhuma é uma juventude que está com seus 30 35 anos tudo morando na casa dos pais sempre capaz e daí diz que não ter família é uma coisa da modernidade não não ter família é porque não tem orçamento e daí não tem família e daí está instável nas suas relações afetivas e daí está comandando o aspecto sintomático depressão tudo isso comandando rebotril na veia igrejinha evangélica pet shop cachorrinho gatinho todas as formas de alienação para suprir o que a falta de propriedade a falta de futuro a falta de perspectiva então esse é o ponto então a luta está acontecendo com as suas contradições o que a gente está o que a gente precisa colocar aí eu acho que é uma tarefa política por exemplo de um espaço como o pensamento crítico esse programa que o Iela que coloca o tema central é formar uma nova geração que está desesperada no que tem do mais fino na teoria política econômica e social porque se para não acreditar mais nas ideologias que vão continuar por aí inclusive desmobilizando a luta como aconteceu no início de 2017 na grande mobilização que começou a decair quando em um momento que Temer começa a ter as delações da JBS as burocracias sindicais começam a dizer a luta não é até o fim a luta é para garantir a eleição a luta é pela direta já e aí a classe trabalhadora diz nisso eu não acredito nesse liberalismo e a partir dali quando mudou a pauta que não era mais você vai trabalhar até morrer mas sim direta já esvaziou completamente tivemos um segundo semestre medíocre no aspecto das lutas e um primeiro semestre agora que só foi rompido pela greve dos caminhoneiros então essa é a questão como vamos construir uma vanguarda política para liderar esse processo que é inevitável e inexorável é importante ver que a classe trabalhadora não é burra se move pela materialidade mesmo da existência eu acho que Elaine tudo menos desesperança é o contrário tem um vasto campo que é o campo do conflito político que nós temos que assumir na plenitude quando eu afino que a burguesia decretou uma guerra de classe contra nós o bombocismo fica respondendo que não existe mais espaço para conciliação é claro a burguesia decretou uma guerra de classe agora o que nós temos que fazer diante disso primeiro ter clareza de que não há situação sem saída sempre existem saídas segundo existem falsas saídas por exemplo as eleições desse ano do sistema político podre corrompido comandado por Fernando Henrique Cardoso e por Lula é um sistema que faliu que está apodrecido que não pode se recuperar a partir de uma autorreforma política não é possível segundo o governo que vai sair dessas urnas é um governo igualmente comprometido com cada uma das podridões que nos cansaram até agora e cuja função última e prioritária é precisamente dar legitimidade para um governo fazer todas as reformas contra o povo que um governo sem nenhuma legitimidade como Michel Temer pode fazer nunca vamos esquecer Fernando Henrique iria fazer nos tirar a previdência social não conseguiu a força do setor público dos trabalhadores foi imensa entrou o Lula qual foi a primeira medida do governo do Lula foi fazer uma reforma contra nós nos tirou valiosos anos da previdência social e foi um pacto tirou algo da burguesia não não tirou nada da burguesia só tirou de nós com aquele discurso vulgar de vamos fazer o que tem que ser feito e agora a burguesia conseguiu aquele ponto e agora continuou pautando a reforma da seguridade social e da previdência porque é uma pauta permanente porque a austeridade é permanente a guerra de classe é permanente e todos os candidatinhos estão aí discutindo já qual é a forma de viabilizar a transição de um sistema atual para um sistema privado de previdência social ora vamos fazer isso no mercado de trabalho que está dilacerado com uma superexploração comandando e o Estado está a serviço exclusivamente do rentismo agora o que que os trabalhadores devem perder eu fui ler um texto de um sujeito chamado Carlos Marx um texto de 1848 uma carta que ele escrevia para o Engels e ele analisando aquelas tremendas revoltas na Europa de 1848 ano do Manifesto Comunista ele diz a classe trabalhadora lutou e perdeu absolutamente tudo e o Marx diz o seguinte a principal vitória das classes trabalhadoras europeias em 1848 foi a perda das ilusões quando se perde ilusões na América Latina que é o terreno nosso aqui as lutas independência as lutas da Revolução Mexicana a luta da Revolução Cubana a luta da Revolução Nicaragüense a luta da Revolução Chilena de Salvador Allende a Guatemala de 54 todas essas grandes lutas a haitiana o que foi a luta haitiana de 1804 de Petion de Tonsang de Louverture dos negros africanos escravos que sabiamente não acreditam no liberté igualité fraternité que vinha na França e começa a observar que entre a promessa e a vida real havia um abismo e levaram em consequência então todas as premissas do liberalismo francês e o que aconteceu recebendo as tropas de Napoleão então essa ideia a perda das ilusões aqui é parte de um amplo aprendizagem dos trabalhadores da cidade do campo das camadas médias empobrecidas que finalmente para concluir aqui a tua observação inicial está tocando o mundo universitário o mundo universitário é preciso dizer muito claramente o academicismo que tomou conta das universidades isolou a formação dos profissionais aqui da sociedade brasileira colocou professores alunos e técnicos numa bolha que estava completamente longe da situação da maioria do nosso povo o liberalismo de esquerda quis fazer acreditar que com o sistema de cotas com isso que são pequenas benesses reúne todo o sistema de financiamento FIES um sistema de ampliação precarizado das escolas técnicas e das universidades poderíamos chegar no outro lado do rio agora está provado que não é possível isso quer dizer que nada é possível não isso quer dizer única e exclusivamente que a fórmula que foi provada até agora que foi executada até agora fracassou historicamente isso mais do que desespero abre um território de esperanças ameaçado pelo ódio de classe que a burguesia tem contra o nosso povo claro que sim mas agora falta a todos nós as vítimas do sistema se colocarem de pé de pé ou vítimas da fome diz a letra da Internacional Comunista e agora é hora agora é hora de se levantar isso que é um mundo de impossibilidades abre um novo terreno sem as ilusões do passado então é isso pessoal nessa jogada aí nessa nossa conjuntura não tem passo atrás é só ir pra frente essa semana entrevistei o economista Diógenes Breda sobre essa questão também das novidades tecnológicas e que mostra também a grande tragédia que vai se abater sobre os trabalhadores e que vai se abater de maneira desigual na periferia com muito mais violência então como diz o Nildo não tem saída de pé e a gente volta tchau 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 Tchau